Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, do segundo ano, que bom estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula. A aula de hoje, pessoal, vai ser de língua portuguesa. Lembrando que antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o volume 2, tá certo? Do nosso Kit Farias Brito, porque a gente já vai iniciar os nossos conteúdos trabalhando o volume 2, tá certo? Vamos lá, procurem um local aconchegante, um local tranquilo, silencioso aí na casa de vocês, para que a gente possa dar início à nossa aula e vocês possam ter o máximo de atenção possível, tá certo, pessoal? Meus queridos, já estão com o material de vocês em mãos? O livro, lápis, borracha, tudo certinho aí, né? Beleza, então. Aí no livro de vocês, na página 8, o nosso capítulo da unidade 3, inicia-se com essa frase, eu respeito os outros. Olha que interessante, não é? Nós vamos falar um pouco sobre o respeito e em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo bem bacana que é as fábulas, tá bom? Aí nessa imagem, eu quero que vocês observem. Não é a mesma que está no livro de vocês, mas eu quero que vocês observem que legal essa imagem. Essa imagem mostra muito sobre o respeito, não é? Aí no livro de vocês, na imagem que aparece no livro de vocês, na página 8. O que vocês conseguem observar nessa imagem, pessoal? Vocês podem ver as pessoas aí, né? De mãos dadas, assim como essa que está aparecendo aí para vocês. As pessoas andarem de mãos dadas, darem as mãos, é um sinal de respeito, de acolhimento, não é isso? Então eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem o que é o respeito para vocês. Será que vocês lembram do que a mamãe e do papai falam antes de saírem de casa, de respeitar o colega, não é isso? Obedecer os mais velhos, não responder a professora quando vocês estavam em sala de aula. Essas são algumas formas de respeito que vocês aprendem em casa, que vocês aprendem também na escola, não é isso? Quando a gente analisa essa foto, essa imagem, ou essa que está aqui, que é parecida com a do livro, ou a do livro de vocês, meus amores, o que que vocês acham interessante nessa imagem? Observem que as pessoas das imagens aí, da sua e da minha, será que elas são iguais? Será que todas têm a mesma cor, têm o mesmo cabelo, será que elas são iguais? Pois bem, olha só, respeitar o próximo, o respeito ele abrange muitas coisas. O respeito ao próximo pela sua cor, que não é igual a dele, o cabelo às vezes é diferente, não é? Nessa imagem mostra que o respeito ele parte a partir do momento que você aceita o outro, a partir do momento que você aceita que as pessoas não são iguais, as pessoas têm algumas diferenças, certo? Mas deixa eu perguntar para vocês, será que vocês já foram em algum momento desrespeitados? Será que vocês já viram alguém desrespeitando outra pessoa? Como vocês se sentiram, meus amores? Deve ter sido difícil, né? Porque quando a gente desrespeita, ou quando a gente vê alguns desses exemplos aqui, debochar de alguém por ser diferente da maioria das pessoas, furar uma fila, quebrar ou estragar objetos públicos, riscar paredes, né? Isso é também algumas formas de desrespeito, certo, meus amores? E agora, eu quero que vocês abram o seu livro na página 10, tá bom? Que lá a gente vai iniciar o nosso conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito desse conteúdo. Esse é um gênero textual que nos ensina muitas coisas. Sem falar que os animais ganham vida nas fábulas. Olha que interessante! Antes, vamos saber o que é uma fábula. Fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como as pessoas. Os acontecimentos, eles são narrados em uma sequência, como nas outras histórias. Tem início, o desenvolvimento e o fim, que é o desfecho dessa história. Que interessante, não é? Aí, no seu livro, lembrem-se que é o livro do volume 2, tá bom? Do Farias Brito. Abram o livro de vocês. Vamos lá? Vou esperar vocês abrirem aí na página 10. E nós vamos ver essa incrível história, essa fábula bem legal, que fala a historinha do leão e o ratinho. Vocês já ouviram alguma fábula? Eu acredito que sim, né? Porque geralmente as tias falam quase todos os anos um pouquinho de fábula pra vocês. Mas vamos ver o que essa fábula nos traz e o que a gente pode aprender com relação ao conteúdo que eu falei pra vocês, que é o respeito, tá bom? Vamos lá! Diz assim... Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse, por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede, numa armadilha, que foi feita pelos caçadores. E ali se debatia, quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos. Espere um pouco, disse o ratinho. E roendo as malhas da rede, libertou o leão. Olha só que história interessante. Como vocês sabem, o leão é feroz, é o rei da selva. E o ratinho, coitado, tão pequenininho, tão medroso, né? Mas nessa história, tem um final interessante. O rato ajudou quem? O grande e feroz leão, não foi? E isso nos mostra o mais interessante das fábulas. É a moral da história. Olha só, vamos analisar. Nós temos aí um leão muito forte e um ratinho pequenininho. Quem você acha que é o mais forte? O leão, né? E o ratinho sempre seria o mais fraco. Mas na moral da história, o que a gente vai aprender aqui? Os fracos também podem ajudar os fortes. Os fracos, pessoal, com alguma atitude, pode ajudar quem é mais forte. Eu gosto muito de aprender as fábulas, porque elas sempre nos trazem um ensinamento. Nesse caso, será que houve alguma atitude de respeito? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque a partir daí, o leão passou a respeitar os animais mais fracos que ele. Será? Acredito que sim, né? Porque ele teve uma lição. Ele entendeu que não é pelo fato dele ser muito forte que ele é melhor que os outros. Tem que respeitar o próximo independente da sua fraqueza, independente da sua cor, independente do seu tamanho. Não é isso? Então, a aula de hoje, pessoal, foi sobre fábulas, sobre respeito. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, volta lá o vídeo um pouquinho e pode rever essa história, tá bom? Pra você contar aí pro seu amigo, contar pra sua mãe, quem estiver em casa com você. Porque é sempre muito bom a gente ter uma historinha nova pra contar, não é? Não deixem de ver as agendas, tá? Na nossa plataforma. E até a próxima aula. Um forte abraço.